Olha a saideira! Vamos lá aquela pegada old school, anos 90, mãozinha assim, ó Ai galera, muito obrigada por essa noite linda que vocês deram pra gente Valeu! Obrigada Estou sentindo solta pelo ar Uma energia que quer me dominar É uma coisa boa que vem na minha direção Que me contagia e até dispara o coração Eu acho que já sei de onde vem essa força que me deixa sem Está bem em frente a mim É uma vibração, é tanta emoção que o corpo quer se agitar Prepare-se, você fará uma viagem incrível Quando eu terminar de contar Atenção para a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular E quando você pula, pula até soar E não se cansa por a verdadeira lua Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular 5 4 5 3 2 1 E quando você pula, pula até soar E não se cansa por a verdadeira lua Vamos pular 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 Obrigada, Camila! Obrigada, Kiki! Vão, vã, 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 vã! Vão, vã, 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 vã! Vão, vã, vã, vã!